E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 147 do Enem de 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme é representado no gráfico. Então a gente tem aqui o nosso gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi D. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a média anual, certo? Então o exercício quer saber a média anual. Como que eu vou calcular essa média? Eu vou precisar saber quanto que vale cada um desses carrinhos aqui no nosso gráfico. Descobrindo quanto que vale cada carrinho, eu vou multiplicar por 8, porque eu tenho 8 carrinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou ter 8 carrinhos no total, sabendo o valor de cada carrinho, divido por 3, porque são 3 anos. Daí eu vou ter a minha média. Então vamos lá. Como que eu vou descobrir quanto vale cada carrinho? Gente, ele diz que em 2016 supera 360 as vendas de 2015. Então esse valor aqui, A mais de 2016, é igual a 360. Então o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho que 3 carrinhos, que a gente tem aqui 3 carrinhos, é igual a 360. Portanto o que eu vou ter? Eu vou ter que carrinho é igual a 360 dividido por 3. 360 dividido por 3, todo mundo aí sabe que é 120. Então cada carrinho vale 120. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha média vai ser igual a 120 vezes 8. Por que 8? Porque a gente tem ali 8 carrinhos dividido por 3. 120 dividido por 3 é 40. Então eu vou ter 40 vezes 8. 4 vezes 8, eu sei que 2 vezes 8 é 16. 16 vezes 2 é 32. Então eu vou ter 320. Então 320 é a minha média, que no caso é a alternativa D. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu estaria esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho